Será que estamos ao vivo? Será? Bom, boa tarde. Bom, hoje vamos jogar aqui e começar a expansão do Circo de Paris. Não sei por quanto tempo a gente vai jogar hoje. Lembrando que eu estou jogando no PS5. Eu não sei por quanto tempo eu vou jogar hoje não. Não sei se eu estou com tanta vontade de jogar muito, mas a gente... Vamos jogar um pouco aí. E depois, eu não sei. Se eu trocar esse cabelo aqui... Esse cabelo... Ele é bonito, mas eu gosto de colecionar os cabelos. Eu gostaria de ver o que você tem dentro. O que é os cabelos? Eu vou, por hora, deixar o cabelo... O cabelo original da Eivor. Aqui. É esse o cabelo original dela, né? Acho que é... Acabado? Eu vou deixar esse cabelo aqui, por enquanto. Estou bem, amigo. Até a próxima vez, Eivor! E aí, a gente... A gente vê se vai ter um cabelo novo e tal. Pessoas doối acting são caminhadas... A gente vê que vai ter um cabelo último e totalmente... E aí... Quem é quehealth? Quebraveia? Tá há nenhum pedaço. Aqui. Muitas conversas com 14 de Petersen Celsius. Traem um pedaço. Alaquina. Desculpe. Há, quero saber... Como você é? Eu sei lá, era um jogo que estranho Ela parece jovem Mas eles são prédios? Algumas companhia brasileira A pedra única Ambar Também a gente colocando aqui umas coisas Colocamos aqui também Só porque Só porque é legal Prazer o Romano de banho Para as pessoas lembrar que elas tem que ir lá tomar banho Vamos colocar os cavalos Os cavalos de São Marcos São Marcos, goleiro do Palmeiras Se não mentira Isso é uma boa sorte É isso tudo? Essa festa tem que ser grande Sim É a última chance É Wulff-kissed! Bem-vindo ao Ravensthorpe. Eu sou Eivor, mesmo que você já conhece me. Você é bem conhecido para nós. Eu sou Toccas Inrexdottir, e a francês boar com mim é meu avizor, Pierre. Nós estamos aqui em nome de Siegfried de Francia, o reenão de guerreiro e líder do Norte-Mendê. Você parece estar aqui em casa já. Como não poderíamos estar? O que você tem feito em este lugar é incrível. O reenão de guerreiro é uma ótima adição. Nós também trouxemos no gosto para o meu avizor de Francia. Se você gostar, nós temos mulled-vindo. Muito generoso. Alguns podem dizer, muito generoso. Considera isso um token de boa vontade de meu avizor, você sabe, cão de cão de cão. Vai ser sangue se eu refusar a feita, então, considero que aceita. Sim, você honra nós. O reenão de guerreiro me lembra de como a Francia usava. Dizendo a chance, eu vou visitar muito mais tarde. Você seria bem-vindo. Mas você não compartilha seu dono por nada. Eu perdi o boone, você provavelmente vai perguntar de mim. O conto de sua juíza prove verdade. Você pode me ensinar alguma coisa sobre o alem este dia. Vamos começar? Vamos ver se esses franquistas mantêm para o escrutínio. Vamos comer! Vamos ver se nos acusar. Vamos ver se... Vamos ver se... no campo, mas quando se trata de beber, nós estamos mortos. Não há mais standards. Eu quero te mostrar algo. Em nosso travels throughout England, eu tenho tomas em raids e batalhas. Isso eu tomo em um Holmgang, contra dois Oafish brothers, em East Anglia. Isso é só o Wound Twig, mas é ainda meu favorito. Então, você já viajou para todos os lados de esta terra antes de chegar em Ravensworld? Para o que end? Eu quero te entice você e outros como você, para joiná-lo em gloriosos raids along o River Seine. Quem você conversou com thus far? Mãe. Jarl Hemingar, Guthrum, Mãe. 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 After his campaign in Francia, he WILL come for England. Charles will come for you and your clan. His armies multiply by the day. Real soldiers and cavalry, not like the Saxon farmhands and gillers in these parts. If the Raven clan were to help you, what is it you would ask of us? Our chieftain Siegfried prepares to siege Paris and make the Franks rethink their actions against Winors. And our longships will grow heavy with treasure in the doing. My scouts attest to the claims of Touka and her people. But before now, I saw no reason to involve our clan. Do you see reason now? If the Mad King Charles does have ambitions for England, we should act. The Siegfried Siegfried Siegfried, he rallies the North there. Joining him could be our chance to push back against this new king. Or I could meet this Charles myself. And if he will not deal with me, I kill him. This problem is bigger than one king. If we kill one, another will rise. Were he murdered by a Norse from England, it could bring the Franks to our shores even sooner. Then I'll be mindful of who I kill and who I ally with in Frankia. Could be a stable king is the way to keep Raventhorpe safe. Let me see the sword. I wish to examine the ironwork. No, I stole this and it is mine. Fine. If you will not show it to me, I will have to take it. Ready yourself, Pierre. I challenge you to a Holmgang. Toka, you came here looking for help with this new Frankish threat. The Raven Clan will answer your call. You will? You will! I promise you will not regret this. Find here when you have prepared, and we will make for Frankia at once. Thank you. Oh, my head. I should have kept to you. Toka said to find Pierre when I'm ready to travel to Frankia. Okay. I hope your head does not bake like mine. What a night. But we should leave for Frankia soon. A gente pode colocar mesmo do coração aqui. Vou colocar. Tudo de madeira. Por que não? Nossa. Amigo da floresta. Mais, mais da hora. Agora tem um bagulho grande. Aê, mano. Um bagulho chamativo. Não. Mas se pronto, pare. O cerco de Paris. Isso. Francia. O país de Charlemagne. E o caro de Ragnar. Quem derrotou Paris por uma fortuna em Sônia. Agora um novo rei se levanta. Unirando os Franks contra os Norse em uma batalha aberta. E me derrotando os olhos do Angola. Devemos parar esse rei do rei de enviar a guerra ao mar. Já os seus armazes se juntam e os crôs se juntam novamente em Paris. Bem-vindos à Francia! O que? Não tem um amizade do rei Charles para nos reunir? Acredite-me, Wolfkist. Você vai sentir a calma de sua bem-vindos em breve. O rei o rei fez isso. Nós todos tínhamos uma parte nisso. Opa, e aí Igor, beleza? O que eu tava falando? Esses sete da França é daora, mas... O rei... Isso é o que ele ia trazer para Ravenstorpe. É. Nós estamos quase lá. Mas não podemos levar o barco de longe em Paris, como as portas de França bloqueam o caminho. Mas eu gostava mais da parte do Ragnar. Esse aqui é pós-Ragnar, sei lá. Tudo suave, mano. Terminei de fazer o que eu tinha fazendo e eu vim jogar um pouquinho. Parece que eu acabei sendo salário, mano. Vamos lá. 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 Você vai levar mais rápido do que você espera, Toga. Eu não posso ser o melhor para fazer isso. Eu vejo a casa longa! Estamos quase lá! Mas eu não tive que sair. É estranho estar de volta depois de muito tempo. O que é aquilo ali? Espera aí. Ah! Eu acho que é uma trêpa alta. Eu não tenho uma ação. Eu não tenho uma ação. Pode crer. Nada de muito útil. É estranho estar de volta depois de muito tempo. Eu pensei de voltar com uma armada. Bem-vindo à Milã. Nós devemos encontrar o segredo. O jogo está esquisitaço, mano. Ele está dando umas engasgadas. Que porra é essa? Você tem de volta. Tudo foi bem, eu espero. Os outros que você trouxe viram atrás de você? Eu preciso encontrar o Siegfried. Claro. Bem, você o encontrará sempre onde está. Ah, sim. Ele estará no bairro, olhando para a mistura. É onde ele começa os maiores dias. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não lembrava que eu tinha pintado minha capa de vermelho só. Então, é que no geral eu pesquiso por jogo. Porque eu gosto de ver alguns jogos. Aí eu pesquiso para ver. Aí eu acabo descobrindo umas stream menores e tal. Mas a comunidade da Twitch é muito legal mesmo. Não que eu não vejo a stream grande também. Direto na live do Casemiro, por exemplo. Você veio, eu pesquiso. Bom. 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 Namaste, eu sempre. Bom. Bom bom. Bom bom. Bom, Bom. Bom, bom. Os franques também foram ocupados. Sim, eu peguei muitas pessoas no campo aberto com honra, como Odin supostou. É o caminho de nós. Mas não é o caminho deles. Os franques tiraram o nosso Jarl Sinric do seu quarto e pegam ele como um cão. Eles nem roubam ele, só deixaram o corpo para os animais. Eu levanto esse pão para ele. Você quer que eu pegue ao lado de seus franques? Não há um lado. Há apenas sangue, e vencem, e Helheim para os que eu dividi com meu ax. Os franques são os franques. O que eles querem? Vocês não entendem? Eles querem nós como Cynric, mortos e desonorados. Mas eu vou ensinar eles o que honor significa. Agora nós vamos fechar. e eu vou te contar sobre meus planos para Paris. Esse é Vidar, um espírito mais nobre que eu nunca conheço. O Deus da Vengeance. Esse é um bom nome. Muitos franques têm encontrado o fim debaixo da sua escravidão. Ele fazia eles quase tanto quanto eu. Que bom que você gosta, mano. Vire e mexe, eu estou aqui. As vezes eu fico mais tempo sem fazer, mas vire e mexe, eu estou aqui. Ele estava pegando quando eu o encontrei. Foi o único jeito que eu o conheci depois que os animais tinham chegado ao seu corpo. Cara, pior que não. Eu não jogo absolutamente nada multiplayer. Faz muito tempo que eu não abro nada multiplayer. Eu nem lembro qual foi a última coisa que eu joguei multiplayer. É uma coisa que eu acho que eu vou te ler. Eu não tenho nada. Eu não lembro de novo, eu acabei de fazer isso. Eu não me lembro de novo. Nós vamos ter tudo. Nós vamos ter no ardo com o abrigo, ou não, vamos ter no ardo com a minha casa. mas nós vamos ter no ardo. Nós vamos ter no ardo com a sua escravidão. Tivemos que vamos ter no ardo com o Bairro. Vamos ter no ardo com a nossa base. ...and brought longships full of silver back to King Horek. We will fill our war chest with silver and our mods with mead. Blood and glory! Skull! This is not just about silver, Torka. He hates being disturbed while he eats. You know, Ragnar returned with more than just silver. More than silver? What was it? Swords! Precious jewels! Wine! Stories. Of a dead saint defending Pyrrhus. Horek was so odd, he freed the Christians and executed his raiders. Really? That does not sound glorious. Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him, as it shall seem good to thee. Kill the heathens! Bring me Sigfred's head, and that one as well! Leave this tripling alive to tell of it! The what?! Bishop Angoulin, huh? This is a good night. Oh, shit. This place. The horses keep them advantageous, but it'll not be enough! You're too slow, you're tight! Let's go! Let's go! We're going down! Okay? Let's go! Let's go! Let's go! No! Não, não. Caraca! Ai, o cara... Bora! Onde foi o Anglen? Siegfried, wait! What did he say to you? Tolka, see to the wounded, and find the watch! They should've warned us of the attack. I told you he doesn't like to be interrupted while eating. We needed that soldier alive to question, wild heart, level head. Oh, I like that. Where is Siegfried going? My guess is to find that bishop, Engelwyn. He hates him above all others. It was he who killed Sinric. Yes, his sword brother, and your father. I am sorry, Tolka. Nothing has changed. If anything, the attacks grow more frequent, as you see. Ranvi was right. I have to stop this before it reaches Ravensforb. Unless you can convince their king to surrender, you may have to kill every soldier in Francia. This battle will not be won with Axis. I must find a way to meet Charles, and convince him not to attack England. Remember, Charles murdered Gottfried. He will not honor his word. Better to kill him. The problem is bigger than one king, Tolka. I must talk to him. It is what my clan expects. You may be right. But I am not the one you will have to convince in the end. If you kill Engelwyn, Siegfried might be persuaded to help you find Charles. You begin to think like a Jarl, Tolka. Twice our scouts followed Engelwyn to the slums south of Paris. When you are ready, that is where Siegfried will be. I will meet Siegfried there, and return when Engelwyn is dead. Then we will find Charles. Ebor, over here. Okay. Let's see. Let's just see something here, that I think... Oh, it's cool. It's a lot of free travel. I understand, it's another thing. Let's see what we have more to do here. We don't have anything to sync with you for now. We need to sync with you more close to here. Well, let's see what the game is indicating for now. Pierre. What is this about? We have a shared interest. You in resisting Francia's Norse-loathing loyalists. Me in getting paid. Those do not seem connected. I am working with a rogue band of men and women across Francia, who tire of the chaos Charles's rule brought. Their numbers are small. Few are foolish enough to resist well-equipped loyalist forces. You do not believe in their cause. I do not, but they do. This is where you come in. Help them, and you will have ample reward for your effort. It is strange that you support them while believing their cause ill-fated. What kind of monster would I be if I were to dash the hope they hold in their hearts? Anyway, there is profit to be made, and only a fool ignores that. What do you want to do? What do you have? Okay. 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 Entendi Então começa Boa sorte, Evo Rebeldos estão entre os locais de toda a França, abre o seu mapa para ver outros locais, ok? Então tá aqui, tem outro lugar aqui, blá 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 Primeiro esquadrão A gente pode ir lá Fazer o que tem que fazer Como se eu não tiver Errado Aqui deve ser o que? É, tatuagem Bom, vamos lá fazer Nossa querida missão Deixa eu trocar esse cavalo Esse cavalo é da Irlanda Vou pegar um cavalo mais franco Mais franco eu ouço Mais da região aqui E aí E aí Como você tá, mano? Ô, cacete. Perdeu a cabeça. Cadê? Quem que é o otário? O otário. Tudo bom contigo? Perdeu a cabeça. Beleza, a gente tem um negocinho só pra pegar aqui. Infame, você aconteceu uma missão rebelde, ganha uma infame para dentro dos rebeldes. Cada vez que seu nível de infame aumenta, novas habilidades, armaduras, monas e ornamentos são desbloqueados. Visite o PR para haver as novas seções de itens superníveis para você. Ok, missões em secundárias. Deve ter algum lugar pra gente poder descer por aqui, né? O tempo está acabando. O tempo está acabando, espagão as marchas do som muito longe. Se eu sucumbir, desejo que você fique com as heranças da família. Seja de dois por exemplo, esconde o bolo debaixo do solo da cabra de fermentação. A entrada está escondida por perto, onde você e seus irmãos costumam se esconder no galpão. O pai que eu amo aqui no galpão. Isso aqui é um galpão? Não parece um galpão. Isso aqui é um galpão. É só uns malucos aleatórios na fogueira. Caramba, onde que... Onde que está, mano? Aqui não parece que está... Não sei, gente. Será que eu estou tão cego assim? Vamos acessar um da câmara de fermentação aqui. Onde vocês e seus irmãos costumam se esconder no galpão. É, fora a coroa. Está de sacanagem? É, fora a coroa. A coroa. Onde está o que? Onde está o que? Onde está o que? Resposta, eu estou sério. Um gote de tungestein. Que simbolo é esse? Ah, tá. Vamos embora de volta. Ah, eu diria isso. Falasse que aqui é a Inglaterra, era igual, sabe? Eles não conseguiram diferenciar também tanto os territórios. Falasse que a Irlanda também era igual também. Montes vulnerários. Contra-golpe. I did not take you for a lover of cats. I am not. One of the rebels picked it up during a mission. Nearly cost a fool his life. Animals are true-hearted. A cat will be a loyal companion to the end of its life. I doubt it. Felines are crafty, sly. They follow their own agendas. Much like myself. Once he has had his fill of food and drink, I predict a quiet disappearance. Speaking of disappearances, the loyalists grow fewer. Our missions are going well. Am I detecting some sentiment? We are making small change, but it is not enough. And it matters not, so long as we make a profit. How can I help? Out of the rebels clear. Out of the rebels are going well. Out of the rebels are going well. So, you have to guard out the adelgop. That's all for now. So, what will it be? Show me what is available. Out of the rebels have been caught. Não tem nada a sua importância? Bem, você sabe onde me encontrar quando você muda sua mente. Ah, eu tenho que... O que você tem para mim? Entendi, eu tenho que... Então, isso começa. Boa sorte, Evo. Bom, vamos lá então. Elimine o esquadrão inimigo. Acho que isso aqui vai ser um forte, pelo visto. Pelo jeitão, vai parecer um forte, né? Ah, agora corre-me! Não são, não é? Não se tem uma missão! O que é que a gente tem por aqui? A gente já tem mais e menos, e blá 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 blá. O que é isso? Tchau, tchau! 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 Falou, faleceu. Jumão, Lapin! A outra parte deve ser barata. Tchau! Ray... ...someone's been here. Tchau! 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 O que é isso? A chave do baú, como que eu desço ali agora? Não tem nada aqui que me ajude a descer? Tô bem ruim de achar coisa dela hoje, hein? No geral, é tão fácil achar as coisas desse jogo. No geral, é tão fácil achar. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. 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 Bom trabalho. Deixe-me saber se você está procurando mais. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Se a gente fizer mais missões aqui... Você viu a gente começar. Nossa. Tá, mas isso é meio longe. Tão um bagulho de cavalo aqui. Vamos ver se a gente consegue trocar os cavalos. Vamos ver se a gente consegue trocar os cavalos. Ei, Fainer. Ok, eu estou feliz. Ok, eu pego um gus. Entendi. Esse cavalo aqui parece bonito. Tá, gente. Uma reina. Ah, vou pegar uma outra aqui mesmo. A gente tem uma pomba. Deixa eu concluir tudo. Eu tenho que tomar minha luta. Eu sou Morgan. Bom, lá vamos nós novamente pela estrada fora. Vamos lá. Vamos lá. Hum, hum, hum. Estão... Estão... Bem-vindo, E-Bone. Estamos perto do perigo. Vamos! Não deu nem para o cheiro. A gente pode vir aqui ao invés de ir lá, né? A gente pode vir aqui. 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 Tá, eu já vou aqui que eu sincronizo ali. E aí a gente já fica sincronizado e faz essa missão com mais uma. A gente pode vir aqui. A gente pode vir aqui. Novo território descoberto. Parir. Parir. Não tô afim por enquanto. Seguir com a missão principal. Vou fazer umas coisas mais secundárias. Só porque é legal. E aí a gente já fica com o Fast Travel daqui também. E aí a gente pode vir aqui. E aí a gente pode vir aqui. Vou pegar esse balãozinho. Vou pegar esse balãozinho que tá aqui. Vou pegar esse balãozinho que tá aqui. E aí a gente pode vir 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 aqui. Ok. Então já pegamos um pouquinho pra pegar. E aí Eu tenho um troféu para fazer do cavalo nadando, eu nem sei quanto que falta para esse troféu. Ele mostra aqui. Não. Sim, mano, eu sempre streamo pelo PS5. É difícil, assim, eu já streamo algumas vezes pelo PC também, mas a maioria das vezes eu vou pelo PS5 mesmo, o que eu acho mais fácil. O PS5? Cara, se eu não me engano, foram uns 4 mil? Eu comprei aqui no Brasil mesmo, na Americanas. Se eu não me engano. Ah, mano, tá bom. O que eu preciso fazer aqui? Tem informação escondida. Onde que a informação está? Deixa o meu. Eu consigo. Eu não sei. Eu vou. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou. Eu vou. Eu tinha o 4 também. Eu comprei 5 por fogo de pai. Já foi pro caralho, né? Vai tentar matar 10. Eu odeio esses caras. Eu odeio esses malucos que ficam. Eu odeio! 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 Boa, matou. Aquele cara ali é melhor ir no staff. Só pra não encher o saco pra matar rápido. Só pra matar rápido. Formação escondida. Beleza. A gente pode fazer um fast travel? Pra cá? Pode. Podemos. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Precisa que ele tá bom That's all for now How can I help What have you got for me Ah Então ele começa, boa sorte, Evo! Ele tá relativamente perto Tá Não sei quanto tempo mais eu vou jogar hoje não, sei lá Não sei se eu já, eu só não tô com vontade de jogar Assassin's Creed, sei lá Ei! Você é morto! juntos, não podemos perder! Não, sai da água aí, vai Ah, o arqueiro é meu, entendi Tá Mais um que faleceu. Bom, a gente pode fazer um fast travel daqui de volta. Deixa eu só acertar aqui, ó. Eu acho que eu posso fazer o upgrade na minha capa, né? Que eu peguei essa capa. Ah, algum negócio. Posso ver os dois? É, aqui, ó. Ó, troca de cor. Será que foi esse aqui que eu tô usando? Não, tô usando esse aqui. Nossa, me dá coisa. Eu tô indo. Selas passagens. Tchau, tchau, tchau. 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 Foi lindo que eles plantaram. O que você quer fazer? Como os rebeldes se preocupam? Isso é tudo por agora? Então, o que será? O que você tem? Mais umas três. Pode ser, mano. Só começa. No mesmo lugar de novo. Vamos lá. 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 Tem habilidade, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um troféu disso também, mas é uma fácil ideia. Tem uma formação escondida. Não é você de novo, cara. É um troféu. Você tá na droga, mano. Você tá maluco. Caramba. Tem que tirar essa habilidade da cabeçada. Ela é meio ruim de trigar ela. É da hora a animação, mas ela é meio ruim de pegar. Vamos de mais um Fast Travel. É o dia dos Fast Travel. Faltam mais duas. Acho que eu vou fazer essas duas. Só chegar no nível 3. O que é isso aí? É o desencarno. Mag... Como eu posso ajudá-lo? O que você tem para mim? O que você tem para mim? O que você tem para mim? Então, ela começa. Onde que tá essa? No mesmo lugar? Caraca, mano. Esse bagulho é no mesmo lugar, mano. Pelo menos ali é rapidinho de fazer, né? Você só vai do Fast Travel. Faz o que tem que fazer. Volta. Fast Travel. O que eu tenho que fazer? Elimine seu alvo e confirme a eliminação. Não. Não tem ninguém aqui, não. 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 Eu não lembro se dá para assassinar dois aqui. Fecha-se em baixo! Pronto, concluímos. Seguem, Maylene! Pronto, agora pode ir, né? Não, não pode. Só pelo que eu falei que ia ser rápido. Aí ele, por causa do Fast Travel, ele não está me deixando usar o Fast Travel. Boa jogo. Sempre posso contar com você para me ajudar no jogo, mano. E aí ele, por causa do Fast Travel, ele não está me deixando usar o Fast Travel, ele não está me deixando usar o Fast Travel. Não dá para descer para ali. Faltou uma, né? Para chegar no nível 13, acho que essa é a última. Boa jogo. Hum. O que você vê? Por aqui não vai dar para subir. A gente tem que subir por ali. Deve estar com o cara, com o grandão que fica aqui. Já dá a terceira vez que a gente vai ir ao mesmo lugar. Ninguém está aqui. Ninguém me viu. Posso fazer fast travel? Posso? Pronto, simples, rápido, prático. Não se esqueça! Magnifique! I'm surprised to see that cat still here. It will not leave, and it takes up space. It does not help that Dero and Enna find amusement in how attached it is to me. Your little band of rebels is growing. Funny. But truthfully, they grow stronger with each victory, as does their confidence. They are bolstered by our victories. And it's easier to convince new recruits to join. Soon this hideout will not hold them all. We will face that when the time comes. For now, we fight. So, what will it be? Time we made it. Ok, a gente vai fazer mais melhorias aí, aqui. Bom, é. Pode fazer esse aqui. A gente... Pode pegar esse aqui também. Depois eu vou deixar compro tudo de uma vez desse set aqui. Parece da hora, hein? Isso é tudo por agora. Como eu posso te ajudar? Eu vou voltar. Bem, você sabe o que encontrar. Eu ganhei a luva já, né? Pelo visto. Ah, praçadeiras do ceifador, tá aí. Ahn... 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 Pode ser. Pode ser isso aqui também. Pode ser. Bom, beleza. Aí. A gente tem as missões aqui. Aham. O que mais que dá pra gente fazer por enquanto? Ah, tem essas coisinhas aqui que é meio chato de ficar fazendo. Poderia ter sincronizado aqui já, mas não fui. Vamos ver, tem incursão pra fazer também. O que que é isso aqui? Arte conceitual do dia. Legal. Tem aqui... Alguma coisa, vamos ver o que que é aqui pra ver se vem aquela espada. Porque agora tem um novo tipo de espada. Não é espada pequena, espada curta, sei lá. Que é uma espada normal, porque a gente só tinha espada de duas mãos no jogo. Então, vamos ver se ali é já esse tipo de espada. Não pode, a gente vai em linha reta. Não pode, a gente vai em linha reta. Não pode, a gente vai em linha reta. Nada cavalinho, nada. vamos cavalinho sai pra lá porco sai pra lá outro porco e é um becil pego minha cota de dor não fiquei sabendo de grande espada de um o sim um o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.